Bora falar um pouquinho agora sobre o Venom 3, pois é, nós temos aí novidades envolvendo a produção de Venom 3 A gente já viu no ano passado, no finalzinho do ano passado, ali em meados de outubro Que o Tom Hardy já estava com o roteiro basicamente pronto, né, e até postou uma foto no seu Instagram E agora nós teríamos uma previsão de estreia para Venom 3 De acordo com o insider Daniel Richman, via The Direct, Daniel Richman, também conhecido como Daniel RPK As gravações de Venom 3 devem acontecer entre junho e setembro de 2023 na Inglaterra O novo filme será dirigido por Kelly Marshall, que escreveu os dois primeiros e também trabalhou em 50 tons de cinza Outras informações do Daniel Richman anteriormente diziam que seria alguma parada envolvendo o multiverso O que é bem curioso, e realmente pelo andar da carruagem que a Sony veio trazendo É realmente isso que está pintando, né, uma road trip em diversos filmes diferentes Que abordam o mesmo conceito maluco de aranha-verso lá da Sony Então eu realmente acredito que esse filme vá ter alguma coisa envolvendo o multiverso E se for isso, cara, eu acho que é até interessante porque aí dá um contexto um pouco diferente para o personagem, né Porque o segundo filme, ele era muito parecido com o primeiro, né Tipo, tem poucas coisas que mudam do primeiro filme para o segundo Eu gostaria que o terceiro filme fosse dirigido pelo Andy Serkis Porque mesmo o filme tendo seus problemas ali, o Andy Serkis ainda pelo menos, né Ele conseguia fazer umas cenas legais ali E vamos ver o que vai ser esse Venom 3, né Porque também, né, existiam rumores um tempo atrás De que Venom 3 poderia lidar com o multiverso a ponto de trazer o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, tá ligado Tinha vários rumores malucos, assim Inclusive, um desses rumores era de que, tipo assim Se o The Amazing Spider-Man 3 fosse acontecer Ele aconteceria dentro de Venom 3 Meio que eles fariam uma coisa meio que junta, né Depois essa história meio que esfriou A gente não ouviu falar mais nada, basicamente Mas enfim, tudo que a gente sabe que Venom 3 vai acontecer Vai começar as filmagens esse ano Venom 3, né Não tem muito o que falar mais do que isso Só uma atualização Deixa eu ver aqui os comentários agora Obrigado, Cassandra Kalim Legenda Adriana Zanotto